Mas é que mesmo na defesa ele foi vulnerável, é isso, Marra? Sim. E é isso que a gente não esperava. Assume a característica do vamos ver o que que dá. E aí, para quem está com a vantagem, isso é bom. Claro que é perigoso, porque vamos ver o que que dá, vai que dá um gol, né? Mas o jogo deixa de ser pensado. E o Flamengo teve uma postura muito arriscada diante do Palmeiras pela Copa do Brasil. Poderia ser eliminado, foi muito arriscado, mas conseguiu a classificação. Então, comentaristas criticam também o time do Flamengo pela postura. E o Palmeiras que não foi ofensivo. E o Palmeiras que deixou a desejar. Confira o debate, créditos ao ESPN Brasil. E sem delongas, vamos para o vídeo. Ações também, a gente volta a conversar. E na tela a gente tem então as finalizações do Palmeiras contra o Flamengo nos dois jogos. E aí, a diferença também do que foi o desenho dos dois jogos, né? É que o placar foi diferente, o Flamengo foi mais efetivo quando teve também um número maior. Na ida com dois, na volta vinte. No jogo de ida, nenhuma certa. E no jogo de volta, seis certas. Eu queria te ouvir, Mário Marro, sobre o jogo. Foi o que você esperava do comportamento do Palmeiras, do comportamento do Flamengo? De como o jogo se desenhou? Bom, primeiro que sim. Parece um fadonho que a gente repete uma frasezinha quando muda a competição, né? Característica da competição. A Copa do Brasil vai fazer isso, né? Às vezes jogos completamente diferentes, porque um está estudando o outro num comportamento que vai terminar... Em uma competição que vai terminar para um dos dois daqui a pouquinho, né? Uma semana depois. Eu realmente fiquei surpreso com como o Palmeiras conseguiu botar o Flamengo lá para trás. Mas o Flamengo teve muita dificuldade para jogar. O Palmeiras... A gente já tinha falado aqui, né? Que o segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, ainda que é uma mostragem muito pequena, 45 minutos, contra o Inter, né? Sim. Aquilo já seria uma reconexão de time que daria ali um alento, uma esperança. Mas a concentração dos jogadores do Palmeiras, o que o Palmeiras fez no primeiro tempo... O Palmeiras fez no jogo, né? É que depois, na reta final, o jogo mudou de característica. Foi muito legal. O Palmeiras muito em cima, acuando o Flamengo de uma forma que eu não tinha visto na temporada. Alguém vai falar assim, ah, mas aquele jogo do Bahia e tal... Não, não, não foi do mesmo jeito. Ali o Flamengo até fez uma opção. Bom, vou jogar um pouco mais atrás, vou ganhar a bola e vou assustar o Bahia em jogada de contra-ataque. Com mudanças no Palmeiras, né? Com o Caio Paulista, que com liberdade para jogar, com essa característica ofensiva, é um jogador que vai render melhor. E para ele render melhor, é bom que tenha o Veiga um pouco mais recuado e que acesse o Caio. A gente está falando nele ou ele lá, participando. Com três zagueiros. Eu achei o Palmeiras muito bom. Eu achei o Palmeiras com, por isso, completamente justificável aquela atitude do torcedor. Assim que acabou o jogo, batendo palmas, porque o torcedor se sentiu representado em campo. Essas atitudes depois do jogo, elas são curiosas. Porque o Flamengo classificado, eliminando um rival na casa desse adversário. E a torcida do Flamengo, como o Pedro Henrique contou, talvez um pouco insatisfeita com a atuação. E o palmeirense, apesar da eliminação, aplaudindo o time. Faz sentido isso, Don? Faz. Para mim, faz. Considerando que o Palmeiras apresentou o desempenho de ter feito, para mim, principalmente o primeiro tempo. A primeira metade do primeiro tempo foi um sufoco absurdo que o Flamengo sentiu. Ali, parecia que o Palmeiras já reverteria o cenário e talvez abriria vantagem. Ainda no final do primeiro tempo, viu o Flamengo conseguindo respirar um pouquinho mais. Mas, considerando o peso do jogo, a resposta que o Palmeiras deu, o Palmeiras teve a centímetros de levar essa decisão para os pênaltis. Lembrou, acho que, esse início, aquele do Palmeiras e São Paulo, do Paulista, lembra? Ele vai até para a Bafa para voltar o resultado, né? Isso, e que a gente até avaliou aqui na época. E o Dudu contou isso para a gente, que talvez tenha sido a melhor atuação do Palmeiras, né? Exato. E a gente também não pode esquecer o episódio do CT e tudo mais, o quanto que também, para a torcida, demonstrar o carinho, o apoio que está junto com o time nesse momento. Só que eu ainda acho que, na soma dos 180 minutos, o Flamengo foi melhor. Para mim, o domínio do Flamengo no primeiro jogo, ele é superior ao que... Foi mais evidente. Foi mais evidente. E também tem o fator que o Palmeiras dominou o jogo porque ele estava em desvantagem. Isso não pode ser ignorado. E o Flamengo exerceu esse domínio dentro de um contexto em que... O Palmeiras exerceu esse domínio dentro do contexto que ele precisava ir. Eu gostei muito das respostas também do Abel para a escalação. Com quatro homens por dentro ali, com o Veiga, o Felipe Anderson, Rony e o Flaco Lopes. O Veiga tendo muita liberdade. O Flamengo não conseguiu encaixar a marcação nele no primeiro tempo. Com os dois alas sendo os caras dando profundidade. O Caio Paulista fazendo um bom jogo pelo lado esquerdo. O lado esquerdo da defesa do Flamengo, muita dificuldade para cima do Ayrton Lucas. Para mim, explorou muito bem aquele setor. Então, o Palmeiras deu uma resposta de uma boa atuação. E também a forma como o Abel planejou esse jogo. E só um aspecto que me incomodou do Flamengo também. A gente vai entrar em detalhes em relação às decisões do Tite. Mas esse time classificou, mereceu. Mas esse time precisa urgentemente ver a situação de bola parada defensiva. Porque o gol foi sequência de uma situação assim. O gol anulado por questão milimétrica também foi assim. E esse time tem sofrido muitos gols dessa forma. E isso, às vezes, pode custar uma situação em competição de mata-mata. E a gente elogia tanto o Flamengo na bola aérea ofensiva também, né? Como é um pouco forte, né? Faz muitas coisas assim. 28% dos gols marcados na última edição de Premier League foram jogadas de bola parada. 28%. Isso é relevante, hein? E é uma defesa alta do Flamengo, né? Com o Fabrício. É o que você fala, né? Ofensivamente... Funciona bastante. Funciona. E ontem, no final do jogo, tinha o Fabrício, tinha o Léo, tinha o Davi Luiz, né? E aquela bola na trave foi o Varela marcando o Murilo. É. Aquela no segundo tempo. O Varela tem até boa impulsão, posicionamento. Mas a diferença de estatura, numa dessas, a bola não vai na trave, vai dentro do gol, né? E aí era um 2x0. E no segundo tempo, acho que o jogo fica também muito mais brigado, claro, pela condição e tensão, né? Que a história vai caminhando, mas o Palmeiras perde muito, né? Porque no primeiro tempo, ele já perde o Felipe Anderson e o Mike. Perde o Veiga. Então, no segundo tempo, passa a ser muito mais essa bola ali pro Rony brigar. Ele brigou muito no jogo de ontem, né, Mar? No momento, o jogo assume a característica do vamos ver o que que dá. E aí, pra quem tá com a vantagem, isso é bom. Claro que é perigoso, porque vamos ver o que que dá. Vai que dá um gol, né? Mas o jogo deixa de ser pensado. E vira um jogo de bola na área. Mas assim, a gente... É que a gente não pode tirar da conta que, querendo ou não, a última impressão é que acaba tendo, talvez, um pouco mais de força. Porque se a gente pegar a última impressão do jogo de ida, a torcida do Flamengo tava em êxase e a torcida do Palmeiras tava na bronca. Tava jogando em casa, construindo o placar, o Flamengo fez a parte dele. Ontem, o Palmeiras estava na condição de ter que reverter. Em casa, tem o poder muito da torcida, você é contagiado por isso. Criticar demais o Flamengo também não é pesar um pouquinho a mão? O Flamengo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque. Mesmo sem o resultado, mas assim, ele vai decidir na casa dos caras e consegue a classificação. Eu concordo. Mas eu pondero. Porque o técnico do Flamengo é um técnico muito grande no cenário nacional. Até internacional. E a gente espera que o Flamengo sofra pouco. Porque o técnico é o Tite. E a gente tá cansado de saber da capacidade que tem o Tite até pra evitar sofrimento, pra controlar de forma diferente o jogo. Então, eu concordo. É ser cruel com o Flamengo ficar com essa última impressão. Por outro lado, faz sentido quando a gente pensa. Ele é o cara. Entendi. Então, a gente espera que ele consiga inibir essa pressão. Não é o fato, como a gente falou no primeiro jogo, de jogar na defesa ou não, né? Claro, acho que não teria uma postura. Acho que justifica o Flamengo querer jogar na defesa com a vantagem que tem primeiro e na casa do Palmeiras. E a força ali do Palmeiras condiciona a postura do Flamengo. Mas é que mesmo na defesa ele foi vulnerável. É isso, Marra? Sim. E é isso que a gente não esperava. E assim, eu falo com toda... Reconhecendo que deu certo, que o Flamengo passou e tem os seus méritos, sobretudo do primeiro jogo. Mas eu não vou pautar a minha opinião baseada simplesmente no resultado. Porque se tem uma questão de centímetros, a história poderia ter sido diferente. A gente está falando de um Palmeiras classificado. O que me incomodou um pouco é a alteração na volta do segundo tempo. Quando você retrai ainda mais, faz a linha de três. No momento que, a meu ver, o Flamengo já tinha passado do momento de maior pressão do Palmeiras. No começo do primeiro tempo foi um amasso. O Flamengo consegue se encontrar. E eu tenho a impressão que a alteração, quando coloca o terceiro usado, atrai mais. Atrai mais. Então, assim, deu certo, ok, acho que é válido. Mas eu não vou ficar pautando baseado no resultado. Para mim, o Flamengo correu sérios riscos e eu vejo isso tendo influência. Lógico que a gente vai falar, deu certo, o Tite teve seus méritos, ok. Mas, para mim, ainda, eu acho que ele correu um risco a mais com esse pensamento. E para o... Fala, Marra. Eu dividi com todo mundo a nossa caça lá na redação, não? A caça o quê? Lá na redação? Não, a gente estava tentando entender ali na redação, porque no começo do jogo, o Gerson começa bem pelo lado direito, como um ponta mesmo, né, pelo lado direito. Aí, em determinado momento, ainda no primeiro tempo, depois desse sufoco todo, em um dos momentos em que a partida para, o Tite chama o time e o Gerson muda de posicionamento. Não é, Marra? Aí, eu perguntei para o Marra, a gente estava tentando entender o que ele queria com aquela alteração no meio de campo do Flamengo. O fluxo de passas do Palmeiras ajuda a explicar um pouco, né, para tentar incomodar um pouco mais. Até durante o jogo, né, um grande abraço ao Rafael Oliveira, destacando a troca de posicionamento até com o Pedro em algumas vezes, né, do Gerson mais adiantado. Mas, sim, né, a gente não tem, não temos conclusão nenhuma ainda. É, até por isso a gente sentiu falta da... Eu falei, deixa eu ouvir a entrevista do Tite para tentar entender esse aspecto tático ali do jogo, né. Mas vale como observação pelo que vem pela frente. E o Pedro, ele não trouxe, não sei se teve essa justificativa oficial do lado do Flamengo. O motivo, se foi realmente como um protesto ou só uma escolha, né. Porque faz falta, né, para as outras questões também, mas para a parte do campo e bola, né. Principalmente para essa parte, seria interessante. Ainda mais no jogo desse tamanho. E a gente quer levar o futebol a sério. A gente não quer ficar aqui apontando mil e umas soluções baseadas na minha cabeça. Como? E eu entendo que também, às vezes, não é isso que acontece na coletiva. Então, também, eu não sei... Qual foi a estratégia? Se foi uma estratégia? Como normalmente, muitas vezes, quando o Palmeiras joga com três zagueiros, né, Marra? O Gustavo Gomes é quem joga pela direita. E muitas vezes, o Gustavo Gomes tem problemas para correr atrás de ponta do adversário. E ontem, o Abel muda. No segundo tempo contra o Inter, ele já tinha mudado, né. E ontem, ele mantém o Gustavo Gomes pelo centro, batendo com o Pedro. E aí, a disputa é maravilhosa. E faz mais sentido, né. E faz mais sentido. E o Victor pela direita. E o Victor pela direita, que jogou muito, né. Faz mais uma vez. Gente, o Victor parece que ele tem 32 anos. Um zagueiro experiente. E olha para a cara dele, você acha que ele tem 11. Um fininho, um fiquititico. E como ele assumiu essa posição também. Impressionante. Impressionante. Vamos para o intervalo, então, no Sport Center. E a gente volta, tem mais de Palmeiras e Flamengo para a gente... E não deu para o Palmeiras, desta vez. Acabou sendo eliminado para o Flamengo, que agora espera o seu adversário no sorteio da CBF. Deixe seu comentário e seu joinha para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.